Olá, pessoal! Estamos começando o quinto módulo da disciplina de metodologia científica e hoje continuamos falando a respeito de normas para apresentação de trabalhos científicos. O foco principal desta aula é em sistemas de referência. Eu estou falando de texto acadêmico, eu estou falando de citação, eu estou falando agora principalmente de referências. Focalizando sempre, caminhando para a execução do projeto de pesquisa de vocês e da monografia e artigo do final do curso. Então, vamos dando início, lembrando das referências bibliográficas de livro. Como é a referência bibliográfica de um livro? A referência bibliográfica de um livro é composta por, primeiro, autoria da obra, sobrenome e nome, título da obra, título do trabalho, título do livro, o nome do livro, edição, no caso aqui, primeira edição, local, editora, ano, que é a imprenta. O que ocorre aqui? Eu não estou falando de livro, eu estou falando de parte de livro. Nossa, que ruim que ficou. De parte de livro. Parte de livro é um artigo de livro, por exemplo, ou um capítulo de livro. Então, o exemplo que eu tenho aqui embaixo é de um capítulo de livro. Quando eu quero pegar determinada obra, aqui, por exemplo, Fundamentos de Metodologia Científica de José Carlos Coxe, mas eu não quero responder pela leitura de uma obra inteira, eu quero responder pela leitura de uma obra parcial. Como, por exemplo, aqui. Eu li Ciência e Método, uma abordagem histórica. Então, o que eu faço? Eu faço a referência, primeiro, da parte que eu estou lendo, da parte, e depois do livro. Então, isso é uma especificidade que você pode acrescentar, então, nos seus trabalhos. Você pode fazer referência de capítulo de livro, ao invés de fazer referência do livro inteiro, tendo o foco que você só leu aquele capítulo, porque, às vezes, existem livros de 1.500 páginas, e você só está interessado na parte que fala a respeito do tópico lá, tal do seu objeto, que é da página 930 a 980. E você só lê aquela parte. E daí você fala, eu estou fazendo a leitura de capítulo de livro, de parte de livro. Então, como é que se faz a referência? Sobrenome e nome do autor. Ciência e Método, uma abordagem histórica, é o título do capítulo. Aí vai o termo IN. O termo IN, ele aparece aqui, e ele aparece aqui. porque ele sempre vai aparecer quando for parte de uma obra. Então, parte é ciência, parte da obra, fundamentos. Este underline com um pontinho, cinco caracteres de underline ponto, significa que é o mesmo autor e eu não preciso repetir. Então, eu faço cinco caracteres de underline ponto. E daí vai, fundamentos de metodologia científica, que é o título da obra, Teoria da Ciência e Prática da Pesquisa, que é o subtítulo. 19D, significa que é a 19ª edição, Petrópolis, Vozes, 97. Página tal, a página tal, que é a página que começa e a página que termina o artigo. Beleza? Então, sempre lembrar disso. Então, temos um exemplo. Então, posso fazer referência de parte de obra. Continuando. Aqui. Aqui são livros organizados, livros coordenados, livros que são compilados. A ideia é que você trabalhe assuntos temáticos dentro de um artigo, que foi escrito por uma pessoa, e coordenado o livro por outra. Então, aqui no caso, Fonseca, que organizou a obra, ele chamou várias pessoas para cada um escrever um capítulo. Barbosa, Barbosa escreveu a respeito de jurisdição. De jurisdição. Então, Barbosa escreveu jurisdição no livro de Fonseca, que o Fonseca organizou. Discurso. Não tem edição, porque é a primeira, o local é Florianópolis, editora, ano, página que começa e a página que termina o artigo. Aí, a segunda referência. Fischer. Fischer escreveu a argüição. A argüição está dentro do livro do mesmo autor. Underline. Ele que organizou. Fischer organizou o livro e Fischer escreveu o artigo a argüição. Então, Fischer organizou o livro Tributos. Tributos, que foi primeira edição. Não tem nada, é primeira edição. São Paulo, local, dialética, é o nome da editora. 2004 ano, página que começa e página que termina este artigo aqui de Fischer. Argüição. Cortiano Jr., então, júnior, neto, sobrinho, filho, tá? Cortiano Jr. Escreveu o ensino. O ensino. In, In, Tepedino e Fachin. Eles são os organizadores da obra. Diálogos. Primeira edição, publicada no Rio de Janeiro, renovar, 2007. Página que começa e página que termina o artigo de Cortiano Jr. Ok? Então, artigos de livro. Aqui pode ser Coord, Org. Verbete de dicionário. A gente utiliza muito verbete de dicionário. Aí é importante você perceber que tipos de dicionário você pode se apegar. Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar os referenciais teóricos na doutrina. Então, assim, qual é a teoria, qual que é o conceito, qual que é as definições que podem ser dadas e por quem a respeito de determinado assunto. Então, aqui, por exemplo, democracia é o verbete que foi buscado em, dentro de. In é de. Incorporar, incrementar. In, estar dentro de. Então, a democracia está dentro de, do livro, de, Bóbio, Mateusse e Pasquino. Três autores. Até três eu coloco. Separado por ponto e vírgula. Aí, dicionário de política. Aí aparece o termo tradução. Tradução de Carmen Varriale e outros. Mais de três. Está na décima segunda edição. foi publicado. É livro, né? Emprenta. Local. Editora. Ano. Volume 1 que eu peguei. Não é 2V. Não. É volume 1. Eu peguei especificamente o volume 1. Tá? Volume. Página que está. Ele explica em dez páginas. Da 19 a 29. O significado do conceito de democracia. Então, a primeira coisa que eu faço é buscar nos dicionários de política. Aí eu posso buscar no dicionário de sociologia, que é o segundo caso aqui. Ou eu posso buscar no dicionário da língua portuguesa. Ou eu posso buscar no dicionário... Então, política, jurídico. Ou eu posso buscar num dicionário de termos. Enfim. Filosofia. Política. Social. Jurídico. Língua portuguesa. Esses são os dicionários básicos que você realmente utiliza para um trabalho. E, em muitos casos, às vezes, não cabe. Às vezes, não é um trabalho jurídico. Não vai ficar buscando verveto em um dicionário jurídico porque não significa nada. Ok. O último caso, então. O conceito é... Verbete é monografia. Monografia definida em... Dentro da obra de Ferreira. Ferreira é o dicionário. Novo dicionário Aurelio da Língua. Segunda edição. Segunda tiragem. Local. Editora. Ano. A página. A página de onde se tirou o verbete. Ok? Então, isto daqui é referência para enciclopédia. Mas, assim, enciclopédia, você não pode pegar Barça. Barça é muito pouco. Você não pode pegar Wikipédia. Verbete do Wikipédia. Não. O verbete do Wikipédia serve para você achar qual dicionário você deve buscar. Tá? Não que você vai utilizar isso já como fonte de conhecimento. Você tem que trabalhar a fonte de conhecimento, que são as bibliografias. Então, aqui, lembrar da especificidade de tradução. Tá? Tradução é importante. Bem importante. Então, como que se coloca a tradução numa obra? Antes da edição. Antes da edição, depois do título. Aqui, você pega trabalhos acadêmicos. Então, você entra lá no site do... Não é domínio público. Domínio público é outro. Mas é Banco de Tese e Dissertações. Banco de Tese e Dissertações e busca a tese e a dissertação do seu orientador. A minha dissertação está lá. Do teu professor também vai estar. O que mais? Como que se faz referência? Você quer saber o que ele pensa? Quais foram os autores que ele estudou? Qual que é o posicionamento dele a respeito do assunto que ele estudou? Enfim, qual que é o estilo? Qual que é o jeito? Qual que é? Você quer entender o teu professor. Você lê ele. Tá? Lê ele e veja lá qual que é mais ou menos a escola que você vai seguir. Porque você sendo orientado por ele, mais ou menos, você vai seguir a tendência vista por ele da posição que ele tem. Então, beleza. Aqui é um trabalho que não tem nada a ver a avaliação do demo inflamatório da aranha marrom. Feito em Curitiba, 98. Trata-se de uma monografia de especialização em fisiologia do setor de ciências biológicas da Universidade Federal do Paraná. Como que você faz, então, referência? Aqui é para qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho acadêmico, não importa qual for, sobrenome, nome. Então, a primeira coisa que você faz é com sobrenome e nome. Aí, o título do trabalho acadêmico. Então, o título que você deu para o trabalho, se tiver subtítulo, é sem destaque. Aí vai o local, sempre cidade, o ano do trabalho, o ano que você fez o trabalho e a descrição da quantidade de páginas que ele tem. Essa aqui é uma página pequena, só 66 páginas. 66 páginas é muito pouco. Monografia. Monografia de especialização, poderia ser. Tese. Tese de doutorado em fisiologia. Poderia. Setor de ciências biológicas, é a escola, é o setor, é o departamento, às vezes, não sei. E a universidade, de onde você está vindo. Beleza? Então, aqui, um trabalho acadêmico maior, um trabalho de uma disciplina de projeto de produto. Então, trabalho acadêmico. O nome do fulano, o nome do professor, produção gráfica é o título e subtítulo tecnologia, aplicações, processos, Curitiba, ano, 20 folhas, descrição física, trabalho de graduação, trabalhinho simples, da disciplina, do curso, da escola e da universidade. Periódicos. Aí, existem vários tipos de periódicos. É um outro tipo de documento científico que você pode se apegar. Periódicos é bem importante. Recomendo que você entre nas plataformas virtuais, nas bibliotecas virtuais. Então, nós temos lá, biblioteca científica, daí, né? Eu só falo de bibliotecas científicas. Eu não vou falar de que de revista veja, isto é, não sei o que, magazine. Eu não estou falando de revista. Eu estou falando de periódicos acadêmicos, na grande maioria das vezes. Então, aqui entra o ICIELO. O ICIELO é um importante site para você buscar lá as informações. Também temos os periódicos da CAPES. O periódico da CAPES também é interessante. Tem que escrever CAPES. Nossa, parece o meu filho de 4 anos escrevendo. Então, o título do periódico começa lá. Vamos para o exemplo. Melhor. aqui, então, conjuntura econômica. É revista tipo veja. É revista tipo isto é. 500 anos. Rio de Janeiro, FGV, volume, número, página. Data, página. Edição especial. E aqui, o outro exemplo é o título da revista. Então, quem responde pela informação é veja. Quem responde pela é conjuntura econômica. porque depois, se for por um repórter, vai ser diferente. Então, aqui é referência da revista. Da revista inteira. Não é a matéria da revista. É a revista inteira, por completo. Ok? Então, continuando. Aqui, nós temos as revistas científicas. Daí que é importante vocês entrarem na plataforma da CAPES. Tem que escrever devagarinho. Da CAPES e do ICIELO. ICIELO. Claro, vocês vão encontrar bastante artigos científicos. Então, como é que fica a referência de uma bibliografia deste tipo? A bibliografia deste tipo fica sobrenome e nome, direito à habilitação, baixa renda. Esse é o título do artigo. Então, você tem o autor, título de um artigo. Título da revista. Título da revista é Ciência e Trópico. Local. Recife. Recife. Volume. Número. Página que começa e página que termina o artigo. Aí é a data. e a partir da data você percebe a periodicidade da revista. Aqui no caso, semestral. Nós temos revistas semestrais, nós temos revistas bi, tri, quadrimestrais, nós temos revistas anuais, aí só vai o ano. Aí é legal que só vai o ano, não vai janjum. Mas é sempre desta maneira. Percebam, principais erros. Colocar aqui voo é errado. número com aquela bolinha do número ordinário. Pague para a página. Janjum. Sempre assim, o único mês que não é abreviado é maio, porque são quatro caracteres. E maio já tem quatro caracteres. Maio. Aqui são quatro caracteres, o ponto. Então, é isso que é ponderado. Tem muita coisa enorme aqui, né? artigos de jornais. Então, eu vou pegar artigos de jornais para fazer referência bibliográfica. Artigo de jornal, assim como artigo de revista, esses periódicos, que são periódicos diários ou semanais, eles têm um curto período, eles ainda são muito pouco, não dá tempo de você entender toda a situação e eles já estão transmitindo. então, eles não servem para sustentação teórica, no sentido de te dar bases teóricas de pensamento, mas eles servem para ilustrar. Então, saía uma reportagem na revista Veja falando a respeito do déficit habitacional brasileiro, que é tantos por cento, daí mostra gráficos, mostra uma contabilidade bem interessante, tabelas, porcentagens, aí você trabalhar essa informação, isso é legal. Porém, para opinião, bases teóricas, impossível, jamais, aí tem todo um preconceito. Artigos e jornais a mesma coisa, beleza? Então, pensando em artigo de jornal que você vai pegar, aqui temos Simões, Simões publicou, responde pela informação, Camilo, autor e personagem, que foi publicado no estado de São Paulo no dia 26 de 1990, no caderno Cultura, volume 7, número 512, página 4 e 5, ok? Jornal. Fontes eletrônicas e internet. Primeira coisa de fontes eletrônicas e internet é a especificidade a respeito de autoria. Então, muitas vezes ocorre que você tem autores que são entidades. Então, aqui, às vezes, quem está respondendo pelo negócio é o IBGE, tá? Ou é uma empresa, ou é o estado, é uma secretaria, é um órgão, um ente do estado, ok? Pensando assim. Então, a primeira especificidade. Outra especificidade importantíssima é que você tem que copiar o link completo, mas completo entre o sinal maior e menor lá da matemática. Mas, exatamente aonde que está o link. Às vezes, significa que você tem que copiar, porque às vezes some a barra lá em cima, tem que clicar com o botão direito e copiar, colar, qual que é exatamente o endereço do link que você está pegando. O que mais? É a data. Não esquecer de colocar a primeira data de acesso ao documento que você fez. E deixar padrão daí. Se não alterar, deixar padrão. Então, lembrar que é só dia, o mês abreviado e o ano. Beleza? Então, aqui temos três exemplos. Dota fala a respeito da educação disponível em PUC-PR. Osias Neves fala a respeito da revista Civilização Brasileira na revista da Unibrasil. Neste link aqui. E, Shear fala a respeito da Comissão Parlamentar e da CPI no site também de Unibrasil. Ok? Então, temos três exemplos de... E lá em cima nós temos o modelo padrão, que é o quê? Autoria, título, fonte, se for publicado e disponível em. Então, fonte, se for publicado, é referência bibliográfica, se for publicado materialmente. Porque, às vezes, a gente encontra na internet a informação, mas é um livro que está lá. Aí faz referência do livro. Ou é uma revista. Aí faz referência da revista. Entrevistas. Quando a gente pensa em entrevistas, nós pensamos mais em... pesquisa qualitativa. Então, pense que tipo de pesquisa você está falando aqui. Publicado ou não publicado? No caso, aqui é não publicada. Então, eu entrevistei essa pessoa aqui. Decor. Entrevista concedida pelo diretor do Centro de Processamento de Dados da FGV no Rio de Janeiro. Mas daí, FGV Rio de Janeiro. Mas onde foi feita a entrevista? Em Curitiba. 4 de abril de 1990. Então, é sempre a informação do entrevistado. Quem entrevistou é o próprio autor do trabalho. Agora, é uma entrevista publicada. Como é que fica uma entrevista publicada, então? Entrevista publicada. Ferreira, a Carta de Vitória. Foi publicada na revista Veja, São Paulo. É o número 1586 da Veja de 24 de fevereiro. Página 11 e 13. Entrevista de tal pessoa. Essa pessoa que entrevistou, o jornalista. Obras inéditas. Cuidado com obras inéditas. Porque obras inéditas significa que eu não posso recuperá-la. Se você fazer uma referência de um evento, aqui tem evento. Então, você fez referência de um evento. Eu não tenho como ir no evento para saber. Exemplo lá. Tavares. Tavares falou acesso a bases de dados estrangeiros. Foi uma palestra proferida na UFPR em Curitiba em 28 de novembro de 1998. Aqui, o autor Seyfert falou a respeito da liga panzermânica. Aonde? No prelo. Significa o que no prelo? Que esta obra está sendo, está indo para a publicação. O professor me mandou uma obra que ele mandou para a publicação. E daí eu vou fazer estudar a obra e vou ler a obra e vou citar a obra. Como é que eu cito? Não coloco nada. Só coloco no prelo, que significa que ela está sendo ainda editada. E a página da citação? É muito pouca informação. Ninguém responde por essa informação. Por isso, tem que confiar em quem você está pegando. Então, quem é o autor? Paranhos. Paranhos e Carvalho falaram a respeito de política de automação para bibliotecas. foi um trabalho apresentado no 6º Seminário Nacional de Bibliotecas em Belém, em Belém, em 1989. Então, evento acadêmico. Leis, decretos. Leis e decretos é bem complicado, porque referência é referência mesmo, bibliográfica, só se você referenciar o Diário Oficial da União. Eu recomendo que os alunos geralmente busquem pelos sites governamentais, porque essas informações, elas são informações de domínio público, emana do povo. A lei, quem que é o autor da lei? O poder público. O povo é dono da lei, é autor da lei. Então, você busque pelos órgãos públicos, pelo site do Senado, da Presidência, Congresso, e assim vai. As estaduais, e depois também tem as municipais. Enfim, busquem lá e coloquem o site. Então, disponível em, acesso em. Aqui eu vou falar da maneira mais formal mesmo, a maneira do Diário Oficial. Então, temos o exemplo aqui, de uma lei federal. Brasil. Brasil é autoria. Decreto de lei, número tal, de data tal. Aí, a emenda. Estabelece critérios para até aqui. E dá outras providências. Aí, vem em negrito o título do documento, o local que foi publicado, o volume, o número, a página, olha o tamanho do diário oficial, a data, a lei é de dia 7, do diário oficial é 8, o ano, a sessão do diário e a pauta, aqui, acórdão, decisão, decisões, sentenças de cortes ou tribunais, aqui ainda está pegando o STF, o STF, então dentro do STF começa como, Brasil, Supremo Tribunal Federal e trata-se de um pedido de deferimento de extradição número tal, é Estados Unidos versus José Antônio, o relator foi ministro Rafael Meyer, 21 de março de 84 e foi publicado numa revista de jurisprudência em Brasília, volume 109, página 800 e tanto, 800 e tanto, nesta data, então, acórdão, decisão, sentenças de cortes e tribunais, ocorre que hoje em dia, não em 1984, isso tudo já está na internet, então, como é que fica referência de documento online? Pareceres, resoluções, indicações, o de cima mostra o exemplo padrão e embaixo dá um exemplo prático, então, aqui eu estou falando de um documento do Conselho Federal de Educação, é uma resolução número 16 de 13 de dezembro de 84, dispõe sobre o reajustamento, a emenda, né, até aqui, até aqui, aí o relator Lafayette de Azevedo Pondé, foi publicado no Diário Oficial da União, então, a partir daqui, meu caro, se estiver na internet, é disponível em, acesso em, perfeito? E a data, não pode esquecer da data. No geral, as referências bibliográficas que nós utilizamos para a aula número 4 e a aula número 5, e a base teórica de normas da BNT, que a gente utilizou aqui para a aula, é a interpretada pela Universidade Federal do Paraná para trabalhos científicos. Agora, na aula que vem, que é a respeito de projeto, e na próxima aula, a gente vai cada vez focando especificamente dentro das normas para a apresentação dos trabalhos específicos de você, que você vai entregar para contemplar as disciplinas na questão formal de projeto de pesquisa, artigo e monografia. O que mais? Não se dispensa a busca por bibliografias teóricas para te instruir, para te guiar. É importante que no teu trabalho acadêmico você tenha bibliografias que possam ser referenciadas na matéria de metodologia. Então, você tem que buscar os seus referenciais teóricos. Severino, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é bastante interessante na metodologia de trabalho dele. Então, dá uma olhada. Aqui que você percebe que é um autor que já fez escola. Por quê? Porque o autor já está na vigésima primeira edição do livro dele em 2000. Hoje é 2012. Então, significa que você vai ter muito tempo de referência bibliográfica ainda. O que mais? Salomão, como fazer uma monografia, mas ele também ensina você a estudar. Enfim. Ruiz, que pensa muito na questão de como ganhar eficiência. Então, se preocupa com questão de tempo. Servo, é um autor mais clássico. Metodologia Científica e Andrade. Maria Margarida de Andrade, introdução à Metodologia Científica. Esses daqui ainda são iniciais. Ok? Enfim. Além disso, nós temos o contato do Facebook, nós temos o contato do Twitter, nós temos o contato pelo MSN. Então, buscando formas de contatos aí também. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.